Tito Ortiz é membro do Hall da Fama do UFC por um motivo, o cara era sinistro no seu auge. Seja muito bem-vindo ao Jeb no Queixo, um canal de MMA feito de fã para fã. Temos vídeos desse maravilhoso esporte aqui toda semana, então se você é fã de luta, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. No vídeo de hoje vamos ver todas as vitórias do Tito Ortiz no UFC. 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 Tito Ortiz no UFC.